Olá amigos e amigas do canal Pomar do Austin, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui na chácara e estou próximo aqui aos nossos coqueiros, olha galera, que lindos Alguns, se eu tinha feito um vídeo anteriormente, mostrando que começaram a produzir, né galera? Hoje eu fui dar uma olhada aqui, deve ter cerca de uns 6, 7 pés de coco já começou a produzir Eu vou mostrar para vocês alguns aqui, mas o que eu achei interessante galera, olha Os primeiros coquinhos, não sei se vai vingar, mas olha galera, que maravilha, já começando os coquinhos aqui Que beleza, esses coqueiros aqui galera, eles estão com um ano, ou melhor, dois anos e dois meses Começou com menos de dois anos a produzir, um ano e onze meses mais ou menos, começou a produzir O que é interessante agora galera, é saindo caixa atrás de caixa Saiu aqueles dois lá, vai sair mais um aqui, não para não viu, coque agora, estando molhando direitinho Estando uma boa adubada, é coque agora direto, direto, direto Vou mostrar para vocês os outros aqui Isso aqui parece um pé de coco, mas é um pé de açaí viu gente, não é pé de coco não Aqui está outro ó, começou também a produzir, esses coquinhos aqui não seguraram não, ó Esse seguraram não, secou, mas ali tem ó, esse aqui deu bastante gente né, então Acho que esse aqui pode ser que segure algum Aqui tem outro aqui ó, outro aqui também, alguns coquinhos escondidos aqui ó Maravilha né, cheio de flores né, vamos ver se tem mais algum Então, com esses aí já são o que, são três já né, três pés Esse aqui também já começou a gente a produzir ó, saindo caixa aqui, deu algumas aqui, secou tudo Algumas florzinhas, está saindo mais caixa ali ó Então são quatro né, vamos ver se tem mais Quatro, cinco com esse aqui ó, aqui também saindo gente ó, que maravilha, saindo mais caixa ali Cinco Seis com esse aqui, esse aqui não segurou nada ainda, mas está saindo mais caixa aqui Normal não segurar, né galera, normal não segurar as primeiras vezes Então são seis né, esses dois aqui tem menos tempo ó galera, morreram os dois pés que tinha aqui Eu plantei esse no lugar, então esse aqui são mais nove, esse aqui vai demorar mais um tempinho Esse aí tem uns sete mesamentos que aqueles lá Vamos ver aqui Então, sete com esse aqui ó, mais uma aqui saindo, coquinho aqui embaixo ó Que beleza, sete Esse aqui, vamos ver se está produzindo também Esse aqui parece que não está não, viu gente Esse aqui não começou ainda não, esse aqui Foi plantado junto com aqueles primeiros lá Não sei porque ele atrasou Então vai ser o que eu pensava mesmo, oito pés Esse aqui é o último ó Oito pés produzindo gente ó Mas para vocês verem, já tem uns coquinho lá dentro também ó Olha que beleza Mais caixa ali Olha que bonita As coquinhas ali Esses são os pés de coco galera Aqui eu tenho dezesseis, dezoito pés de coco contando esses dois aqui Esse aqui e aquele outro lá que são coco amarelo São dezoito pés com esses aqui Tem mais quatro lá Lá embaixo lá na barragem ó Não sei se dá para ver aqui mas a barragem está lá embaixo ó Está uns 400 metros aqui de distância Que é até onde terreno meu vai Então é isso aí, são nossos pés de coco produzindo aqui já alguns coquinhos E esperamos aí colher já coco esse ano né Bora guardar para ver né gente Então é isso aí Grande abraço a todos Fique com Deus e até o próximo vídeo